E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lhd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Explica, puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar o pedão Se sentiu trapista, favelado, mafazão Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão Volta pros funk, que rolou Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu bato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso eu ganho que você não tá entendendo Cê agata te espancando, e geral tá vendo E olha que nem a montagem do minidém Os homens subiu, é só choque de 10 mil volts Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual Bolt Ficou pra soltar pela favela, ou não? Já que você é só porra, cê não passa de um brusão Demorou, eu vi os cria, e corre igual Bolt Depois eu fui pra laje, e peguei minha Colt Cê não aceita, peguei os caras, pagamos de malandante Subiu palagem, pegou sua Colt, e se fudeu Virou notícia trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo fachuto Eu queria pegar tu em lenço Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque Senna é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Eu tô mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros Oh, 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 oh! Se já não é revolta, mas agora a mala joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Ih, mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara quer muita história Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha Tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você não é meu amigo A temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, pra consabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou o teu da batalha, eu te escrevo Isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões São tipo depressão, sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Ainda é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que você está falando, sabe que há Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer bitch Agora irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem baguado, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não mato em um rei Trabalhei e me tornei um Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas notificações Onde é que eu sei, tamo junto, sim Mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você sabe o que você manda Mano, eu vejo esse cara a sua boca aqui Já faz a preta, não sei lá, sua faixa branca Você agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje E é só porque é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, se quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço o que é bem Bem, quem conhece até sabe do grito Tudo, você não pode pagar Bem, quem... Cara, tá no meu estado, tá falando merda Você corre perigo Disse o cara que você é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode parar Você pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora você vai pensar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente Atlântico, Capagô, minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock nisso, força madara, vai pro seu lugar Você vai apanhar, pode não ter perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre a minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade E sem Rock Lee e nem Madara agora, você quer comparar Então cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte o que for Lembra que o alí é teu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, fortifica devoluto Injeitando ideia, garoto, manifestante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, nessa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Ei, ei, não vá pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de volta As melhores batalhas aqui no canal Não é só uma olhadeira, rapaziada Se inscreva no canal, tudo sim, é nóis Sou independente do próprio beatman É o próprio beatman que é nóis pro gol Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luz Eu tô lá na minha casa, batalhado no free-to-loop Ei, montador se caça atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tu no FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é skint Não teve o enigma É, cê é porque eu confundi o FLUTILUPS Com outra dimensão, cê tá cortando só no FLUTININJA É FLUTINJA, mas cê tá fraca E é por isso, cê é Patrick Estrela Tudo joga faca E é por isso, cê é um fator Tá, sem cor Ei, pode vir com esse ódio, mas um negrão Ae, me traz um cigarro, que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato você e um bolsonaro E essa aqui é meu parceiro Ei, eu falo besteira, mas alguém se passa de uma garganta Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o bolsonaro, suas rimes, facadas, hein Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em meu solo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal Próximo vídeo Tchau